Com o apoio da comunidade de Jericó, Polícia Militar, Bife Luzia Diniz, Ginaldo da Aliança Turismo, Governo do Estado de Pernambuco, em Petu, Prefeitura Municipal de Triunfo, Nivaldo Produções, Vereador Camilo Ferreira, Prefeito João Batista, pra você, pra vaquerama, pra quem gosta de vaquejada, a partir de agora tem o vaqueiro mais apaixonado do Brasil, com vocês, Geninho, Geninho Batalha! Eu represento o Nordeste, o Sertão e a vaquejada, eu me chamo Geninho Batalha, e convido com vocês, pra assistir meus filmes! Não vou trocar, não vou correr na cidade, não vou deixar a minha faceta pra não ter no meu lugar! Alô minha galera do Jericó! Olha essa porrada gente! É que a família dela sei que não me aceita, não vou resolver na zona rural, não vou total, não vou pela cidade, não vou deixar a minha faceta pra morar na capital! É que a família dela sei que não me aceita, não vou resolver na zona rural, não vou total, não vou pela cidade, não vou deixar a minha faceta pra morar na capital! Que tal solteiro dá um gritão aí gente! Um gritão aí gente! Uhul! Eu sei que é difícil o Raquel me ser afetar Mas você me apaixonou E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O mundo não exerce Você é minha felicidade Mas você tem medo de deixar ela sair da cidade Eu vou dançar na cama A paz e a hora canta comigo É assim, eu quero comer É minha família E o galera ali nesse ano Eu vou deixar minha fazenda pra morar Olha, eu sou bem de pé Você tem medo de ser Eu vou me sorveter Eu não vou morar Eu vou dançar Eu vou ver pela cidade Eu vou deixar minha fazenda pra morar Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar E eu vou dançar Eu vou dançar E o pai dela vem pedindo pra morar Olha a pegada do Raquel Eu sei que é difícil o Raquel Eu sei que é difícil o Raquel me ser afetar Mas você me apaixonou E o pai dela vem pedindo pra morar E eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou deixar minha parceira 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 Pra mandar a carrujar Ele é do vento e está no ar No detentor Olha o peda Novo Raquel, rapaz A galera vem comigo e se não Esse é o paqueiro de Guadalha O paqueiro mais apaixonado do Brasil Mas meu sucesso eu quero ver E sei que você fala por aí Diz que é de pé, não sei qual é o céu Mas não é do gato, não vem me procurar Eu vou deixar minha parceira Eu vou deixar minha parceira Eu vou deixar minha parceira O meu corpo, eu vou deixar minha parceira O nosso nome tá no fim da cima, né? Eu vou deixar minha parceira Eu vou deixar minha parceira Eu vou deixar minha parceira O meu corpo, eu vou deixar minha parceira O meu corpo era sua diversão O nosso convidado era não Eu vou deixar minha parceira Eu vou deixar minha parceira O meu corpo, eu vou deixar minha parceira 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 Certo, eu vou deixar minha parceira Eu vou deixar minha parceira Eu vou deixar minha parceira O meu corpo tá me deixando Vai! E os velhos homens que a gente se senta Cada vez pensando mais Mais de menos sai É o pé pra frente e mais pra trás E me volta no seu dedo 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 Com o escuro do meu pai E o corpo das três nobres Muitas vezes ele volta Cada vez eu saio mais Mas de menos sai Eu bebo a frente e dois atrás E me importa o seu direito E me importa o seu direito Eu bebo a frente e dois atrás E me importa o seu direito 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 Só vale da minha, diga-me lá E não vai se dar do que paparito Eu acho que é Cidade não é o que é Que brava, piranha Eu acho que é Se for pra o Rio de Janeiro Se for ver que eu não aceito, né Vai subir e não vai ter Deixei meu cachorro, que não é o que é Que a vida tem Deixei meu cavalo, que não é o que é Minha escola, meu senhor Eu acho que é Cidade não é o que é Que brava, piranha Eu acho que é Se for pra viver desse ver Eu não sei Só da minha faceta, pode Deixei meu cachorro, que não é o que é Só da minha, diga-me lá E não vai se dar do que paparito Eu acho que é Cidade não é o que é Que brava, piranha Eu acho que é Se for pra viver desse ver Que não é o que é Que brava, piranha Eu acho que é Cidade não é o que é Que brava, piranha Eu acho que é Se for pra viver desse jeito E não aceita Olha a pedrada no raquete Rapaziada, tem que ver Esse é o raquete de batalha A mulher, a mulher, a mulher, o mexer E comia Rapaziada A mulher do interior comigo assim É Quem vê no fim da barriga Que abre perigo Terra de gente bonita Que tem o seu valor Que achira Tem vestida A chama na pressão Quem vê no fim que arrotar Que tem o seu valor A gente não tem vestida A chama na pressão Quem sabe nada vem A galera do interior Que não vem Que eu sei do meu povo A galera do interior Que o meu povo A hora do interior A gente não tem vestida A gente não tem vestida Que tem o seu valor Que tem o seu valor Que tem o seu valor Se for pra viver desse jeito Que eu sei do meu povo A gente pode mexer a chama da pressão 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 Esse é o meu povo, que vem com a rosa Olha a galera de gênero e põe comigo assim, ó Olha a pegada do raquê e vem que vem Olha a pegada do raquê e vem que vem Hoje eu tô desejando, eu perguntei o quê? Ela me respondeu, eu quero dançar porra beijando Ela chegou e me revir, ele falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o quê? Ela me respondeu, eu quero dançar porra beijando Hoje eu mando meus dizer, meu amor E foi a noite toda assim, ela não tá de mim A melhor coisa que o mundo é, ela só forró E foi a noite toda assim, ela não tá de mim A melhor coisa que o mundo é, ela só forró Ela chegou em mim, eu me falo assim Hoje eu vou desistendo, eu devo entender Ela me desistendo, eu quero que ela não tá forró E ela chegou em mim, eu me falo assim Hoje eu tô desejando, eu devo entender Ela me desistendo, eu quero que ela não tá forró E eu quero que ela não tá forró E eu quero que ela não tá forró E hoje eu vou desistendo E tá soltando, eu vou desistendo E foi a noite toda assim, ela não tá de mim A melhor coisa que o mundo é, ela não tá de mim A melhor coisa que o mundo é, ela não tá de mim A melhor coisa que o mundo é, ela não tá de mim A melhor coisa que o mundo é, ela só forró E ela só forró Bora pegar logo o Vaqueiro, em nome do Governo do Estado, em nome de Pétua, o governo que trabalha. E quem tá feliz dá um gritão a gente. Rapaziada, é um prazer imenso estar aqui pela primeira vez nessa terra maravilhosa. O Vaqueiro e o Genil Batalha cantando. Essa galera linda, maravilhosa aqui, Jericó, Triunfo, toda a região, marcando presença no show do Vaqueiro. Bora mudar sucesso, bora jogar essa galera pra cima com o Vaqueiro, que tá só começando, a festa tá só começando. Sim, vamos! 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 Vem! 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 Eu preciso do cor, o pó precisa da mesa A mesa precisa de mim, esse dia é preciso da cerveja Você me fala o que eu preciso, meta, na minha vida E quando mais eu forram as minhas igrejas Hoje a dia é assim, escorrendo o sol sem pausa Se quiser me falar, também vai sofrer nessa palhaça Vai, passa o que eu quero Ninguém vai sofrer sozinho, vai Quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vem Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho O mangueiro vai sofrer E não me perturba, vou ver com o meu chão Igual eu preciso dela, na minha vida E quando mais eu forram as minhas igrejas Hoje a dia é assim, escorrendo o sol sem pausa Se quiser me falar, também vai sofrer nessa palhaça Quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer E quando mais eu quero não me perturba, também vai sofrer E quando mais eu forram as minhas igrejas E quando mais eu forram as minhas igrejas E quando mais eu forram as minhas igrejas Agora vocês saberem eu ver, rapaziada vem que vem! Se vai! Vamos pegar na louva-te! Olha o Ligero então comigo, senhora, vai! Eu vou tocar meu carro Pra você dançar no chão, levanta a bola, mas eu vou! Dança! Dança! Dança sem parar, eu vou tocar! Pra você dançar no chão, levanta a bola, mas eu vou! Dança! Dança! Dança sem parar, mas quando eu tô! Desce meu forro! A galera dança que eu apaixonou! Vem pra cá! Fique marcado! Olha esse seu Ligero deixando seu engado! Tá com o chão! Não se falta não! Eu tô tão bem fora, eu só saio mais! Não é do seu vídeo, tá de carro, não é do seu negócio, 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 não é do seu negócio! Você dançar no chão! Desce! Dança sem parar... Eu tô tão bem fora, mano! Você dançou eiggle seu levador... Então escreve lá... Desce, dança! Dança sem parar! Rola orellero não Roquey! Eu vou tocar, eu vou tocar Pra você dançar, pra você levantar o pó Mas eu vou tocar Você separa, eu vou tocar Pra você dançar, pra você levantar o pó Quem quer que eu vou tocar Dança, dança, você separa, eu vou tocar Esse meu forró, a galera dança meu arroz Vem pra cá, fique marcado Nesse swing, tô no show do seu engado Cara com o chão, esse macadrão Entrou na memória, ele não sabe mais Não é do seu rique, na cara do metal Sando a voz, quem quiser você Vem pro show do forró Eu vou tocar Eu vou tocar Eu vou tocar, eu vou tocar Pra você dançar, pra você levantar o pó Mas eu vou tocar Dança, dança, você separa Puxando em um botão, galera Puxando em um botão, rapaz 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 Da minha vida, esse meu jeito me arrasa Ou mulher ou tua casa, ou minha camada bebeira E quando logo o bom chamou, me dirigia ao morão E o boi que rolou no chão, pedi bebra meu amor Minha perna de amor, rainha da minha vida Por minha flor preferida, não vou te levar pra casa Ou mulher ou tua casa, ou minha camada bebeira Bora bater essa galera pra tomar a carne com força assim Vamos embora, gente! Tchau, Raquel! Não, por isso que eu sou rapido, mas apaixonado é assim Fé! Tchau, Raquel! Eu hoje é meu peito, sem nenhum menor Não mude o corpo e não tem de luz, se a vez que eu lê Você faz moda sem seguir com Deus Eu não tenho nem você, não tem de luz, se a vez que eu lê Eu não tenho nem você E na outra pessoa, meu nome é paz Rapaz! Eu cheguei aqui nessa terra maravilhosa e vi que só quer mulher bonita Então não vou deixar de cantar pra mulherada, né? Vou cantar pra vocês assim, ó Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas E pra amar você não tem Eu não tenho nem você Eu não tenho nem você Ai, mas nesse vaqueiro Você só me faz o pé Meu coração é só ser Eu já reconheci Sem você não sou o pé Pelo Olimpíeto Pelo Olimpíeto Pelo Olimpíeto do Estado Pelo velho que trabalha Pelo Olimpíeto do Estado Pelo Olimpíeto do Estado Pelo Olimpíeto do Estado Alvim, 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 alvim Alvim, 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 alvim Alvim, alvim, alvim Alvim, alvim Alvim, alvim Alvim, alvim Alvim, alvim Alvim, alvim 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 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o show, meu papai Meu cavalo é show Meu cavalo é show Cavalo é show, é show, papai A fara que não deixaram com ele Meu cavalo é show, é show, papai Olha aqui meu cavalo é show É show, papai Meu cavalo é show, é show, papai Vamos subir para o balanço, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! E o dia seguinte! E que vem a ser deita malha, vamos lá! Olhano assim que me entrei pelo longo do tamar... No Literú calento, eенli trempido de Pará e do Teco, Por tanto, Barça e Pob Gottes é o meu primeiro ano, Para terminar, como boia voca a publicar... Isto eras só namê, te exalou, Amor escolta ela,hicó! Pode se javar como Doetara acabou, Quero ouvir A carula que a minha cela Quando a primeira vaquejada e depois dela Quero ouvir A carula que a minha cela Quando a primeira vaquejada e depois dela Quando a carula que a minha cela Quando a primeira vaquejada e depois dela Quando a primeira vaquejada e depois dela Quando a carula que a minha cela Quando a carula que a minha cela Quando a menina vaquejada e depois dela Brote Vota boa camiseta Brotei Toda a brilho não vai pegar de lingo em derrubar Pode ser o riqueiro, não tem Fala pra ser o ventre Transcrição e Legendas por Quintena Coelho